Chuliana, Chuliana Black Friday de putaria, pode vir mulher Olha dentro da treta o bagulho é doidão Bamba novinha ela tá doutinha, ela tá viciada, ela soca fudeia Ela só pede skunk, vem na onda sua filha da puta Nós te pega vai sem camisinha, só na xereca da novinha Joga a bunda na frente da bamba, que os moleque é brabo, não tá perdoando Vai, o trago no beck, e eu te sarrando O trago no beck, e eu te sarrando O trago no beck, e eu te sarrando Me encosta, vira de costa, que o bote vai te sarrando O trago no beck Essa se tocando a favela, o geral já sabe É mais uma do DG, rá, moleque brabo Chuliana Black Friday de putaria, pode vir mulher Olha dentro da treta, o bagulho é doidão Vamos novinha, ela tá doutiante Ela tá viciada, ela soca a fudeia Ela só pede skunk Vem na onda, sua filha da puta Nós te pega, vai sem camisinha Só na xereca da novinha 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 Joga a bunda na frente da banda Que os moleque é brabo, não tá perdoando Vai, o trago no beck E eu te sarrando O trago no beck E eu te sarrando O trago no beck E eu te sarrando Me encosta, vira de costa Que o bote vai te sarrando O trago no beck Essa se tocou na favela Geral já sabe É mais uma do DG Oi, 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 oi Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado É mais pica danado É mais pica danado